Salve, salve família! Se você quer comprar relógio de qualidade a um preço acessível, clique no link da descrição. O pagode então começou no pânico e foi pra internet ou o contrário? Não, começou no pânico e foi pra internet. Mas fez sucesso mais na internet? É, tem gente que nem sabe o que era do pânico. É, eu por exemplo, eu não lembro do pânico. É, então. Com um ano no pânico, quando eu falei, vamos fazer mais? Puta borsa, já era. Vem, vai, vai, quero ver. Ele quer gravar, olha lá, quer gravar. Quer gravar, gravamos um ano inteiro, quer gravar. E aí na internet... Quero ideia nova, vai lá. Vai na frente da Globo. Mas na internet, porra, o canal cresceu muito rápido. Cara, cresceu muito rápido. Como foi? Porque eu lembro que eu vi, sei lá, X inscrito e de repente tava batendo um milhão já. Cara, foi assim, a gente não teve um incentivo de nada, de grana, a gente não botou grana nenhuma até porque a gente não tinha. Mas e a filmagem, tudo? Então, a gente fez um acordo com o cara. Com a produtora? A primeira gravação, eles davam a primeira gravação. Então na primeira gravação a gente já gravou quatro. Tá. Já aproveitou, né? Um meizinho ali. Um meizinho. A segunda, eu fiz acordo com os caras de Bragança. Se eu fizesse uma matéria pra TV deles, eles gravariam o pagode. Ah, tá. Aí gravamos mais dois. Que um foi desse no rodeio, porque eu acho que tava acalhado. O outro foi com Henrique Juliano. Tá. O pagode com Henrique Juliano. Aí a terceira, cara, acho que a gente teve que arrancar do bolso. A gente pagou e foi nessa que estourou. Foi no episódio nove. É quatro, cinco, seis. Sete. Foi no episódio nove. E por que que estourou? Ah, foi o vídeo que estourou. Mas você tem uma explicação? Era muito diferente? Tava melhor? O que que foi? Porque às vezes a gente não entende, né? Porque uma coisa viraliza e outra não. É, a gente não entende. Foi o pagode da ofensa na escada rolante. A gente soltou quinta-feira. Ou domingo, não lembro. Para domingo. Eu já tava na praça. Aí eu cheguei na praça e os caras... Cara, é você o cara que tá lá na escada rolante? Caraca, chegou no meu WhatsApp. Meu, chegou no WhatsApp e fodeu. Ah, então foi isso, cara. Viralizou no WhatsApp e fodeu, cara. Mano, essa é muita visualização. Muita, assim. O canal cresceu, bateu cem mil naquele dia. Caralho. Cem mil inscritos. De cara, assim. De cara. Bateu cem mil inscritos, caralho. Deu três dias, bateu duzentos mil. E foi. Foi crescendo pra caralho. Eu lembro até que os caras falaram assim, ó. Bater um milhão é fácil. Difícil é bater dois milhões. É, tem esse papo, né? Que o milhão é fácil e depois você dobrar. Mas de um milhão pra dois foi em uma semana. O quê? Foi em uma semana, mano. Caralho, velho. De um milhão pra dois foi em uma semana. Yep.